Música 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 E ai pessoas aqui de Dead Veno Mais uma vez que eu trazei pra vocês Mais uma gameplay de Minecraft beleza? Aqueceu o olho e vocês sabem Então bora lá, nessa vez que é o game play Vamos Gravar Vamos ver o game play Estou bem É mesmo O game play O game play O game play Vamos lá, partida rápida Partiu Primeira vez que eu já vi o game play Mentira Música Eu quero esse aqui Eu quero esse aqui Música Inicione 30 Segundos Eita mapa grande Então um aqui Tá pra outro mesmo É esse mapa é top demais Foda-se Foda-se No vídeo Se você quiser jogar comigo Beleza? E também eu vou deixar na descrição A minha recepção Que é o Skype no Facebook Se você quiser me avisar no Facebook Ou no Skype, ok? É mesmo É mesmo Batiu Eu não sou o... né? Pegada ouro Subi nesse aqui, tá ligado normal Ficar em terceiro Pessoal que é o tanto de gente que tá subindo Que é pouca, né? É mesmo, é? É mesmo, pessoal mesmo Tô boiando Pra ver como mapa viene Mas beleza É Human Hummm Não sei se aqui tem queda Se aqui leva dano Ahhhh Não cai não, peraí Não cai em cima desse presente Caralho é meu irmão, mano Só pode não morrer, né mano É não morrer não Vamos ver, mano Quanto tempo? Nem sei Não sei Tô procurando Beleza mano Estou esquecido Ficar com meu gravetinho aqui da hora mēmo CUMBOIOLA Vamos ver se não me pega né Porque o meu esconderijo é o pior Eu to muito exposto Ai Killer Master, que é o procurador F***-se Ai Nossa, pra mim levava dano de queda Ai Nossa, pra mim levava dano de queda Eu já tava morto Eu tava morto Você coloca aqui de sonzinho do robô Ai Certamente que sim A porta assim Beleza, eu vou pegar um lugar pra se esconder Eu não... Vê se eu não morro Que f***-se Que f***-se Beleza, então já me acharam Estou muito lascado Por que que eu fui aparecer aqui? Estou lascada ali agora Metei um rank agora Pra dar o que isso aqui Já avisei que vai dar merda isso Ih, vai atrás de outra pessoa Tá achando que ele Tá achando que é Não me pegando a minha fé Ai Desgrão E morreu Beleza então né mano Ixi Maria Tanto de pessoa né Eu tô ligado com o valor maluco É isso Não é? Vou pegar esse lá Mas que ele me deu um tablet Ah, vai sair Não é? Fazer um momento Vamos lá 2.000 anos depois Peraí, eu vou te facilitar Vamos lá, mas que ele esconde? Esconde Esconde é troca Ai ai Cois de ver 2.000 anos depois Toma Não, eu tô caindo bonitamente também Eu não consigo subir uma escada Vai entender 2.000 anos depois Bom galera Deu nisso daí Porque tava mais um cara que achou O único que tava falando né O único que sobrou Escondendo ele tava de raça então né Meio que eu falei Mas tá valendo Vamos pra próxima partida aí, beleza? Vamos lá mano Quando a partida tiver indo pra iniciar Beleza? Que eu já Já volto com vocês, tá ligado mano? Partiu galera 1 minuto pra se esconder Tá ligado meu irmão mano? Bora pro novo mano Tá ligado mano? O mic Só é o bicho Beleza mano Que tu acabe ali Autêntico É mesmo? Vou tentar subir esse autêntico Aqui Não tem jeito Não tem jeito Desgrame Hum Tenta fazer sparkour aqui Vamos só ver sparkour Vamos ver sparkour Vamos ver tá ligado aliás Beleza mano Vamos fazer sparkour aí Antes que eu tenha passado Não Nem sei quanto tempo falta Mas beleza né Carta peladinha Mas beleza né Carta peladinha Carta peladinha Carta peladinha Carta peladinha Vamos ver se ele caga Vamos ver se ele caga primeiro Errou Vamos lá mano Partiu Eita porra Ele vai acabar no meu escondinho direito Eita lascou Estão te procurando Ahhhh o cara aqui E morreu Não Tu é burro cara Que loucura O cara me deu um surprise Olha 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 só Olha ali Olha lá Olha ali Olha lá Olha lá Matei o cara É mesmo é? Você é o bichão mesmo hein doido Vai de fogo Vai de fogo não Vai de fogo não Vai de fogo não Vai de fogo não Vou pegar Eu P*** Nossa mano pra mim é esse cara ai tava de azul Pra mim é de fico Pega esse vagão Pega 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 Seca, menino! Seca! Seca! Pega, manão! Pega! 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 Mano, tá de sacanagem na minha cara porque aqui alguém não sai. Olha ele! Olha ele! Peguei o tarô! Tá de sacanagem! Tô com 4 de vida! O cara vai pegar ele! Não, não vai pegar não! Pega o seguinte! Pega o tarô! Tá de sacanagem! O cara tá metendo fogo aí! O cara meteu fogo! Pega! Pega! O cara tá com 4 de vida só mano! Peguei uma coletada nele! Mas não adiantou não! O cara não desiste não mano! Morreu! Morreu! Morreu não! E morreu! Não! Faz soma! Macei! 1! Pegada! Boa! Falta! Falta 2! Falta 2! Falta 2! Olha onde que o maluco tá! Cadê o vagabundo? Fortinho então mano! Bora pegar esses 2! 1 né! Ganhei uma partida! Ah moleque! Matei 2 aí galera! Matei 2! Empolgante! Mãe bora para a última parte! Tá ligado mano! Vamo lá mano! Não precisa de corte não! Pegar um kit bem... Arco flash que eu tô... Top mano! Que bosta! Que reconhece esse mapa! Que reconhece esse mapa! Que reconhece esse mapa! É o que chama! Cheio de mato! Cheio de lava! É mesmo? Tô ligado que alguns youtubers vão gravar nesse mapa! Pensa que eu tô ligado! Olhos ganhados! Eu vou ficar aqui mesmo mano! Também não! Vamos ver se eu vou pegar esse mapa aqui! Ai ai! Despectando sempre! Descontro no parque normal! Despectando mesmo! Ventando mesmo! H search a sociedade para Uhh! Porque high Ending morou! Por que tal que não éoso? Hum... Não Funda não, mano! Salve esse mapa tá moleque! Será que tem alguma passagem secreta aqui? Não sei no que eu saborei Porra Vamos lá, vamos ficar no cidão Subir nesse povo aí, tá ligado? O povo não sabe, beleza O povo não sabe Tudo certo Manda essa mina ali embaixo Ai ai Todo mundo tá andando na lava Ai, Koibert Mete fogo Mete fogo da polícia Partiu, mano Já tá morrendo ali Esfuga agora, olha o tanto negu encorrendo Ai, tô preso, socorro Caralho, ele morreu Morreu Vamos arrumar um lugar pra se esconder E não morrer, beleza Outra vez ali Eu fui surpreendido E morrer na hora Vamos lá, mano Mato a mina, mas agora ficou ruim Tem nada do que morrer Não sou a mina de azul, mano Grava esse tipo de ministré Cadê a fala ingresa? Fala ingresa Chamar alguém pra ficar nos outros olhos Olha aqui Olha aqui Não consigo achar nenhum lugar pra me esconder Assim, não sabe Que pequeno, mas não é Estreio assim na arma 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 Estreio procurando esconder Oi Não tenho medo A Gir fungus Ai, ai, ai Ai, ai O que é isso? E ai, mano? Vai ser uma flecha pra uma beleza Opa Pega o chefe eu saquei ai, que eu nem vi tá beleza, mas agora eu conheço o maluco que nem ai ó, pudei eita, ô é né, tem 17, procura é, não vai adiantar muito esse lugar aqui não tem 17, pra mim era só um, mas foi um amigo que ia matar mas também é bem lascado tem um cara de azul mesmo, eu tava fechado já avisei que vai dar merda isso sai da frente, meu não quer dar mãe, sai da frente, já que me acerta coisa, eu vou acertar puta merda, pudei oh my f**k eu fui pro lasso, não eu fui pro lasso, eita pudeiis meu deus eita pudeiis 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 Obrigado.